Salut à tous et bananes! Sejam bem-vindos ao ano de 2021, primeiro vídeo do ano que honra te ter aqui comigo. Pra gente começar o ano do jeito certo, aujourd'hui nous allons faire les résolutions de 2021. Primeira coisa importante de você saber no primeiro vídeo do ano, como dizer o ano de 2021? On dit 2021, 2021. Então cuidado só de você não colocar 2021, tá? Não tem esse E, 2021. E aujourd'hui, on est le 2 janvier 2021, dia 2 de janeiro de 2021. Como que fala o primeiro dia do ano? Le 1er janvier 2021, le 2 janvier 2021. Aqui a gente tem uma diferença já com o inglês. Em inglês a gente falaria primeiro, segundo, terceiro. E em francês, assim como em português, a gente fala só o primeiro. E depois a gente fala dois, três, quatro e etc. Mas vamos ao que interessa ler résolutions pour la nouvelle année. Quando a gente começa um ano, a gente sempre fica com a cabeça cheia de projetos, de planos, de ideias para o ano novo. Para que a nossa vida seja diferente. Eu imagino que você não seja diferente de mim e que você tenha a sua listinha de coisas que você quer executar esse ano. E eu tenho certeza que le français fait partie de ta liste. Que o francês faz parte da sua lista. E se eu tiver errada, pelo amor de Deus, coloca o francês na sua lista para não me frustrar. Mas vamos lá. Como fala então projetos de ano novo ou planos de ano novo? A gente fala em francês de résolution de nouvelon. O que é résolution de nouvelon? As resoluções. As coisas que você decidiu que você vai executar, que você vai fazer. O que eu gosto dessa palavra é que ela tem uma decisão mais forte do que planos ou projetos. Planos ou projetos parece que fica assim meio no ar. Agora, résolution de nouvelon, eu tomei a decisão e eu vou fazer um negócio acontecer. Eu vou contar aqui para você algumas das minhas résolution de nouvelon. E a gente vai ver com isso dois tempos super importantes do futuro. E a diferença entre esses dois tempos. On y va? Alors, on y va. A primeira résolution. C'est avoir le temps de vivre. Avoir le temps de vivre. C'est-à-dire, travailler à la justa mesure. Travailler beaucoup, mais travailler en même temps à la justa mesure. O que je puisse profiter avec mon fils. Donc, ma résolution, c'est travailler, mais pas trop. Travailler avec beaucoup de joie, mais sans m'accabler de tellement travailler. Deuxième résolution. Faire du sport. Je veux vraiment faire du sport. Et d'ailleurs, je vais faire du sport. Je ne vais même pas dire je ferai du sport, mais je vais faire du sport. Et je vais vous expliquer la différence entre ces deux phrases. Troisième résolution. Avoir le temps avec Paulo. Prendre le temps de vivre avec Paulo à des moments à deux. Que tous les deux. Donc, ma troisième résolution. Je vais profiter de la vie avec mon mari. Quatrième résolution. Bien sûr, je m'occuperai encore mieux de mes élèves. Bom, eu falei aqui quatro das minhas propostas, dos meus projetos, dos meus planos de ano novo. Mas eu quero explicar para você a diferença entre dois tempos verbais e explicar como que eu falo sobre as minhas resoluções. A gente vai trabalhar hoje dois tempos. O primeiro é o futur simple. E o segundo é o futur proche. E eu vou começar com o futur simple, porque apesar do nome, eu acho ele um pouquinho mais complexo do que o futur proche. Vamos entender isso. O futur simple é o futuro. Como a gente diria em português, eu comerei, eu cantarei, eu farei esporte. Agora me fala a verdade. Você fala muito assim em português? Eu farei esporte este ano. Não, a gente costuma falar, eu vou fazer esporte este ano. Eu vou ter mais tempo com o meu filho. Esse tipo de coisa. Então, esse jeito que a gente fala em português é o equivalente do futur proche. Futuro próximo. Qual a diferença, Elisa, entre os dois? O futur proche, você vai usar o verbo ir, que em francês é o verbo aller, conjugado no presente, mas um verbo no infinitivo. Coloquei aqui alguns exemplos aleatórios que vieram na minha cabeça, mas poderia ser qualquer verbo no infinitivo. Então, o que você precisa saber, em definitiva, é o verbo que você quer conjugar no infinitivo e o verbo aller, opresando no indicativo. E eu vou repetir só o verbo aller. Je vais, não é je veux, é je vais, bem aberto. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. E pronto, sabendo esse verbo no presente, você já sabe todos os verbos que você quiser, o futur. Agora, vamos voltar pro futur simple. O futur simple, que é o verbo do futuro, mas que tem uma conotação um pouquinho diferente. Seria, então, como eu disse pra você, em português, como se eu dissesse eu farei esporte, eu comerei melhor, ela aprenderá francês. E qual é a conotação diferente que tem? Assim como em português, quando eu uso esse tempo, ele é um futuro um pouco mais distante e, por isso, um pouco menos certo. Se você tem certeza absoluta, se é realmente um comprometimento, se c'est une résolution de nouvelant, você pode usar o outro futuro que parece mais próximo, mais palpável. Tá bom? Mas se é um projeto, um plano que você não tem absoluta certeza, mas que você quer fazer, você pode usar o futur simple. E vamos entender, então, como funciona o futur simple. Primeiro ponto é você saber que tem um som característico, que é o som do R. A gente diz, por exemplo, Então, de modo geral, o que você tem que saber é que eu vou pegar o verbo no infinitivo e incluir no final desse verbo o a-terminaison. O que é a-terminaison? As terminações do futur simple. Que são a-i, a-s, a-o-n-e-s, o-z, o-n-e-t. Maravilha! Então, vamos dar um exemplo. Eu vou mostrar para você, por exemplo, com o verbo aprender. O que eu faço? Como o verbo aprender termina com a letra e no infinitivo, nesses casos eu tiro a letra e do infinitivo. E eu vou substituir, completar o verbo a partir do R. Então, ficará, por exemplo, Elisa, mas isso funciona só com esse tipo de verbo? Não, vou dar mais alguns exemplos só para você perceber. Por exemplo, E agora, para a gente terminar só mais um caso diferente, por exemplo, Poderia dizer, por exemplo, Eu vou terminar a arrumação da minha casa. Eu terminarai l'organização da minha casa. Tu terminaras l'organização da tua casa. Il finira o rangement da casa. Ela finira o rangement da casa. Nós finirão as construções da casa. Você terminarai as construções da casa. Eles finirão os rangements da casa. E elas finirão os rangements da casa. Enfim, eu falei sempre de casa, mas mudando um pouquinho O que que acontecerá com a casa de forma diferente. Bom, foi um apanhadão. Vamos fazer um resumo. Para a gente falar de projetos, de planos de ano novo, A gente fala de résolution du nouvelon. A gente não fala feliz ano novo, Joyeux nouvelon, Mas a gente fala bonne année em francês. Bonne année. Usando année, Que é aquela palavra que faz referência ao ano todo. Ao percurso do ano todo. Eu não quero que só um dia seja bom, Mas eu quero que todos os dias do ano sejam bons. Então, por isso eu falo bonne année. Depois, para falar então das minhas resoluções, Eu posso usar um verbo no infinitivo, Que é uma ação que eu pretendo fazer. Ou então, se eu tenho mais certeza, Usar um verbo no futuro. Podendo usar dois tempos do futuro. Fuitur-sum, se eu não tenho tanta certeza. Ou, Fuitur-proche, se é um futuro mais próximo. Que eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Voilà! Espero que você tenha gostado desse baita vídeo. Primeiro vídeo do ano, Para a gente já colocar o ano cheio de aprendizados Desde o começo. Se você gostou, Aperta já o botão aqui embaixo de gostei. E se esse é o primeiro vídeo que você assiste no meu canal, Ou por acaso você ainda não está inscrito no meu canal, Aperte aqui embaixo em se inscrever. E ative o sininho. Para você não perder nada do que vai acontecer Esse ano maravilhoso. Aqui no meu canal. Merci beaucoup. E à la prochaine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.